Bom dia, ontem o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, depôs perante um juiz federal na Operação Spoofing, aquela história de piratas, de criminosos, entrarem nos celulares dele, do Deltan Dallagnol, para bisbilhotar. Interessantes que são provas obtidas por meios ilícitos e que o Supremo levou em conta numa votação. É incrível que essas coisas aconteçam no país. Está lá escrito na Constituição, na cláusula pétrea, no artigo 5º, que não serão admitidas em processo provas obtidas por meios ilícitos. Mas, enfim, depois também Manuela Dávila, que foi quem teve contato com as pessoas, os criminosos que fizeram isso e que divulgaram também esse objeto de um crime. Crime que também bateu no artigo 5º, porque está lá escrito que são invioláveis, sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, digitais, etc. Parece que não estão ligando muito para a Constituição hoje em dia. É muito perigoso isso. E o que eu queria registrar é que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, disse que isso serviu para estancar a investigação da corrupção e para soltar e beneficiar corruptos e corruptores. Eu acho que ele acertou na mosca. Bom, vamos em frente. Boas notícias, excelentes notícias da atividade econômica brasileira. Segundo o Instituto Aço Brasil, vejam só, no primeiro quadrimestre deste ano, de janeiro a abril, a produção de aço cresceu 21,4%. Eu estou ressaltando isso porque a produção de aço é um sinal marcante, é um indicador certo da atividade industrial. Isso é muito bom. E mais do que isso, o consumo do aço siderúrgico, de produtos siderúrgicos, subiu quase 44% no primeiro quadrimestre. Isso é atividade econômica. Eu tenho visto na indústria da construção, reclamação da demora da entrega do aço. Por quê? Porque o consumo cresceu quase 44% e as vendas internas cresceram só 40%. E a produção foi mais 21%. Resultado? Tivemos que importar no período o dobro do que importamos em igual período do ano passado. Importamos 1 milhão e 400 mil toneladas de aço. Por causa da demanda interna. É uma boa notícia. Bom, outros dados que a gente está vendo aí da atividade econômica, que significa abrir vaga para emprego também. O boletim Fox, que saiu hoje, aumenta a previsão do PIB, que era de 3,21 para esse ano, aumentou para 3,45 de crescimento do PIB. E eles prevêem também uma taxa Selic de 5,5% lá no fim do ano e um dólar de 5,35 lá no fim do ano. Por fim, queria fazer um registro que certamente interessa a região de 50 e tantos municípios da grande região de Foz do Iguaçu. Que eles estavam lamentando que perderam o diretor-geral representante do Brasil na Itaipu Binacional, o general Silvei Luna, que foi para a Petrobras e foi para lá outro general. O general João Francisco Ferreira, está lá desde 7 de abril. E eu só tenho ouvido elogios dizendo que saiu um excelente e entrou outro excelente. um sucessor digno e todo mundo dizendo, chamando ele de Chico, alguns mais íntimos, que o Chico foi brilhante em toda a sua carreira militar, na preparatória, na academia, nos cursos depois disso, brilhante. E eu lembro que ele passou dois anos servindo no Paraguai, na Missão Brasileira, sendo instrutor, inclusive, de paraquedismo. Então, ele conhece o Paraguai, tem esse handicap ainda para negociar com os paraguaios. Então, é bom a gente ver essas figuras que ninguém conhecia. Tarcísio ninguém conhecia, Damares ninguém conhecia, o Gilson pouca gente conhecia. De repente, vou citando muita gente que apareceu no governo Bolsonaro, que não foi indicado por partido político. mais por competência e estão mostrando a competência e o acerto da escolha. De Brasília, Alexandre Garcia.